Caos total em Imola e tivemos uma corrida espetacular para o fã de Fórmula 1, a segunda corrida seguida de alto nível, é tudo o que nós precisamos, é tudo o que nós queremos e vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos aqui então para um vídeo onde eu vou primeiro dar aqui as minhas impressões do grande prêmio, nós vamos ter vários vídeos entre hoje e amanhã, depois de amanhã sobre esse grande prêmio, então já se inscreve porque tem muita coisa para a gente conversar, tem muito material para a gente trabalhar com esse grande prêmio, esse primeiro vídeo nós vamos falar de uma forma geral, então você já está sabendo que esse vídeo é geral e os próximos nós vamos entrar em detalhes. Tivemos uma corrida excelente, uma corrida de alto nível, muito por conta da chuva que caiu em Imola. Você deve ter reparado que por volta de uma hora antes da corrida, falava-se que poderia chover e aí na verdade começou a chover, a chuva estava prevista para o final da corrida, acabou adiantando um pouquinho, pegou todo mundo de surpresa e alguns pilotos já estavam escapando da pista na volta de ida para o grid, naquela volta em que eles saem do boxe e alinham no grid, que é coisa de 40 minutos antes mais ou menos da corrida começar, 50 minutos antes mais ou menos. Alguns carros já estavam escapando ali, o Alonso chegou a bater, teve um pouquinho de dano, alguns carros escaparam. Mas a corrida quando começa, começa numa circunstância completamente diferente do que eles esperavam, então toda a estratégia de pneus que foi feita no qual acabou valendo de nada. Nós tivemos um Verstappen que fez uma largada fantástica, a largada do Verstappen foi absolutamente fantástica, inclusive um dos fatores decisivos da corrida, porque se ele fica atrás do Hamilton, isso muda completamente o espectro da corrida. Se você considerar que o Max passa o Hamilton e o Pérez logo na largada e logo em seguida tem um toque ali, que na verdade ele espalha o carro e o Hamilton acaba ficando para zebra, para aqueles bumps na pista, aquelas ondulações que eles colocam para justamente ninguém cortar caminho, isso fez com que o Hamilton tivesse o carro danificado e não tivesse um ritmo tão bom. Já vou dizendo para você, está claríssimo que em Qualy a Red Bull tem um carro ainda um pouco superior, mas em ritmo de corrida a Mercedes já chegou. A Red Bull se quiser brigar por título vai ter que desenvolver esse carro em termos de ritmo de corrida, porque a Mercedes já chegou. O Hamilton com o carro danificado conseguiu se manter ainda muito bem, nós tivemos ali um Latifi já logo no início também tocando com o Mazepin, para mim foi mais culpa do Latifi, foi coisa de corrida, acontece, eu não vou aqui crucificar o Latifi, mas dessa vez o Mazepin não teve culpa. Teve o toque, aí a gente tem entrada de safety car, tem uma série de coisas que acontecem, mas o Verstappen consegue logo no início, na primeira curva, um grande resultado. Nós tivemos um Pérez que não se deu muito bem com esse carro da Red Bull, mas no espectro geral o que nós vimos foi uma corrida absolutamente fantástica. Nós tivemos de tudo nessa corrida, teve chuva, teve ultrapassagem, sem 100 DRS, a chuva proporcionou isso num traçado de Imola que é muito complicado de ultrapassar no seco, então a chuva fez com que os pilotos errassem mais, arriscassem mais ou menos, dependendo da situação, e isso embaralhou o grid. Nós tivemos equipes trocando posições a vários instantes e um bolo completo na classificação. O Bottas estava lá atrás, teve uma hora que ele perdeu posições, e aí você tinha uma Alpine que subia e descia toda hora na classificação, você tinha as McLarens brigando, a Alfa Tauri, as Aston Martin também com o Vettel vindo lá de trás, o Stroll tentando manter as posições mais acima. As equipes estavam brigando, as Ferraris também muito bem na corrida, tinha briga, tinha disputa, tinha gente pegando vácuo, tinha gente botando de lado, tinha gente rodando, indo pra Brita, tocando na grama. Brita, teve de tudo, uma corrida que teve bandeira vermelha, que teve safety car, que teve o Hamilton errando, e não somente errando, tendo a sorte da bandeira vermelha tirar a volta que ele tomou, porque o Hamilton tomou uma volta do Verstappen naquele momento, e ele não teria possibilidade de segundo lugar se continuasse normalmente, mas aí você tem o acidente do Bottas com o Russell, que pra mim também é um acidente de corrida, eu não vejo ali como sacrificar um dos dois, normal, um tenta ultrapassar, o outro fecha a porta, absolutamente normal, nada de imoral entre os pilotos, mas foi uma corrida empolgante, eu não sei você, mas até o finalzinho a gente ficava naquela sensação, eu fiquei naquela sensação de, cara, se o Hamilton passa todo mundo e o Verstappen erra, o Hamilton ainda vence, tava tudo muito em aberto, o Hamilton no final ali, tendo que ultrapassar os demais, pegava o DRS, às vezes não conseguia, tinha que tirar na pista pra poder pegar o DRS de novo, uma corrida que colocou à prova não somente os carros, mas a habilidade dos pilotos. Nós vimos alguns pilotos que foram muito mal hoje, como foi o caso do Pérez, o Gasly por mais que tenha conseguido se manter ali mais nas posições acima, ele também errou muito nesse final de semana, nós tivemos um Vettel com problemas na Aston Martin, que o Vettel ele tá tendo um início muito ruim na Aston Martin, ele não teve um bom quali ontem, e aí hoje problemas no carro, que é uma coisa que aí foge a ele, ele não tem culpa de ter problemas no carro, o Stroll também tendo problemas com a Aston Martin, conseguindo ficar um pouquinho mais acima, nós vimos alguns pilotos que eles, o Mazepin por exemplo, ele errou muito também, mas terminou a corrida, o Mazepin terminou a corrida, a gente deve dizer isso, que pra ele já é um avanço, pra ele já é uma vitória, nós tivemos um Schumacher, que também chegou a errar ali no aquecimento de pneu, ele atrás de safety car, crescendo o pneu, bateu, perdeu o bico, muitos erros, inclusive do Vettel também, no momento em que ele tava quase pra relargar, ele deu uma escapada de pista, e esses erros proporcionam situações diferentes, pilotos, quando começam a errar demais na chuva, a gente começa a ver uma diferença de habilidade, porque no seco, os pilotos são muito parelhos, eles são muito próximos um do outro, em termos de ritmo, você vê que os pilotos, a diferença é um décimo, dois décimos, o problema é quando chove, quando chove, a habilidade aparece mais, e foi muito, muito, muito legal de ver, essa corrida, o Norris com uma performance fantástica, eu falei pra vocês ontem, fiquem de olho no Norris, e eu falei pra vocês ontem, o Hamilton está encurralado com as duas Red Bulls, sempre foi duas Mercedes contra uma Red Bull, agora eram duas Red Bulls contra uma Mercedes, e na largada nós já vimos isso. Quanto ao Norris, ele fez uma corrida fantástica, um ritmo excelente da McLaren, talvez o equívoco de estratégia, de colocar o pneu macio no final, tenha custado o segundo lugar, talvez, a gente não sabe, não tem como afirmar, mas talvez ele tivesse com um pouquinho mais de pneu, para se defender do Hamilton, ali naquele final. As Ferraris também, uma ótima corrida, por mais que o Sainz tenha errado bastante também, o Sainz foi um piloto, que não conseguiu segurar aquela Ferrari, não conseguiu manter o carro na pista, e no geral, nós tivemos uma corrida que realmente chamou a atenção, uma corrida que eu acredito, que vai ficar na memória do fã de Fórmula 1 por um bom tempo. O Alonso também não foi lá essas coisas, as Alpines na verdade, muito apagadas, de uma forma geral. Eu acredito, sinceramente, que esse é um dos melhores inícios de campeonato, da Fórmula 1, em anos e anos e anos. Nós tivemos não somente dois vencedores diferentes, porque a questão não é só o vencedor ser diferente, a questão é a corrida ser boa. E nós tivemos duas excelentes corridas, com situações atípicas, com situações diferentes, com pilotagens muito boas de um, pilotagens muito ruins de outros, e todos os ingredientes que nós queremos para uma corrida de Fórmula 1. Teve de tudo, chuva, safety car, bandeira vermelha, ultrapassagem, erro, rodada, recuperação, teve de tudo nessa corrida, eu acredito que você, assim como eu, deve estar muito satisfeito com o que você viu na Emília Romanha, no grande prêmio de Imola. Driver of the Day para mim, para ser sincero, é difícil você tirar isso do Max, porque o Max foi quase perfeito, durante a corrida. O Norris foi muito bem também, e o Hamilton teve uma recuperação fantástica, mas o erro do Hamilton, óbvio, pesa contra ele em termos de Driver of the Day. Eu vou de Max Verstappen, ele fez uma corrida muito segura, a largada foi espetacular, depois ele controlou muito bem a corrida, parou na hora que teve que parar, e não teve grandes sustos durante a corrida, foi uma corrida muito boa, mas lembrando a Red Bull, tem que ficar de olho, porque a Mercedes já chegou em termos de ritmo de corrida, para mim está claro isso, a Mercedes chegou, e temos sim um campeonato, entre dois grandes pilotos, entre duas grandes equipes, acredito que temos tudo para ver o melhor campeonato da era híbrida, sim, está planejado, está aí já sendo moldado esse caminho, e eu espero que ele realmente se concretize. Esse é o meu vídeo de impressões iniciais do Grande Prêmio, a gente vai falar mais ponto a ponto nos próximos vídeos, fica atento no canal, se inscreve, ativa o sino, segue o nosso canal de podcast, enfim, segue tudo o que você puder aqui do Ressaca, para você não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!